Agora, ao vivo! Essa vem se tornando a forma mais comum para iniciar um tweet. O Twitter lançou há poucos meses o Periscope, um sistema de transmissão online de vídeos pelos dispositivos móveis. E a informalidade e o imediatismo ganharam público que aderiu em massa ao aplicativo. Ele é usado para tudo, desde o jornalismo ao entretenimento. E até mesmo para treinamentos corporativos. Sylvan Kaleish lidera o Whale 42, uma rede de 3 mil engenheiros franceses de tecnologia em 40 cidades. Neste encontro em San Francisco, ele está usando o Periscope para transmitir a conversa. Assim, os membros do grupo podem acompanhar tudo remotamente. Kaleish diz que a tecnologia ajuda a compartilhar conhecimentos e construir laços. Segundo ele, participar de eventos assim faz todos se sentirem parte de uma comunidade, o que ajuda na interação entre as pessoas que estão em diferentes cidades e países. A transmissão online, o chamado streaming, pode estar na moda, mas não é nada novo. Originalmente criado oito anos atrás para conectar as tropas no exército com suas famílias, o U-Stream agora é popular entre as grandes empresas. De acordo com o gerente-geral da empresa, Brad Hustable, o vasto potencial do vídeo está finalmente sendo explorado. A melhora na qualidade das redes móveis permite que os usuários possam utilizar todos os recursos disponíveis em seus dispositivos, sejam eles de áudio ou vídeo, indica o especialista. É uma convergência de uma variedade de fatores que tornam o streaming tão poderoso. Poderoso, mas também potencialmente legal. Os detentores dos direitos da luta do século reclamaram quando foram informados de que o Periscope foi usado para transmitir um embate pela internet, mesmo sendo num vídeo de baixa qualidade. E não é apenas o esporte que corre risco. A HBO, gigante da mídia americana, derrubou diversos feeds que transmitiam a estreia da temporada da popular série Game of Thrones. Como tudo ocorre em tempo real, aplicativos como o Periscope e seu principal concorrente, o MiCat, são mais difíceis de serem policiados. Para esse ativista em defesa dos direitos autorais, algumas das batalhas legais contra sites, como o YouTube e o Vimeo, voltam ao foco. Mas Parker Higgs acredita que uma regulamentação pode danificar um elemento importante dessa nova modalidade de comunicação, a criatividade. As pessoas vão criar usos interessantes para essas novas ferramentas, acredita. O Periscope diz que, em circunstâncias apropriadas, pode encerrar a conta de um usuário, em caso de repetidas infrações de direitos autorais. Mas, por enquanto, tais infratores são peixe pequeno, numa bilionária indústria de vídeos ilegais pela internet.